O Alan tá comigo ao vivo agora e a gente quer saber se a polícia tem pistas de onde possa encontrar essa figura, não é? Que jogou a criança com raiva do companheiro, Alan Garcia. Oi, Wilson. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O delegado Tiago Prado está aqui com a gente. Ele deu uma entrada rápida na ala vermelha aqui no HGE, que é onde a criança está internada, pra conversar com o pai que está lá dentro, o pai do menino. O delegado, a gente quer saber, todo mundo quer saber. Se vocês têm pistas, sabe onde está a mulher que jogou o pequeno Miguel do quarto andar. Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. O caso é estarrecedor, sim, já temos pistas. Acreditamos que logo mais estaremos efetuando a prisão da suspeita de ter, que contém aí 31 anos de idade, e é suspeita de ter jogado a criança do quarto andar do edifício lá no Vale Bentes, no bairro Benedito Bentes. O senhor entrou no hospital agora há pouco, né, perto do horário que nós chegamos também, conversou com o pai da criança, o que foi que ele disse pro senhor? Ele confirma que a esposa jogou o filho dele da janela do apartamento onde moram? Isso, ele nos relatou que ainda na noite do domingo, né, passou a ingerir bebidas alcoólicas com a sua companheira. Eles residem na mesma unidade habitacional onde ocorreu o crime, e no mais avançar da noite, já próximo à meia-noite de hoje, eles estavam ali bebendo na praça do Conjunto Vale Bentes com outras pessoas, que também serão ouvidas ao longo da investigação, quando essa senhora, né, suspeita, veio a ter uma discussão, aparentemente por motivo de ciúmes, com a outra mulher que ali estava. Quando então, num dado momento, ela se dirigiu ao apartamento onde mora a família, alegando que iria, verbalizando que iria matar ele. O pai da criança, inclusive, achou que poderia ter sido ele a vítima, né, e então, por essa razão, por cautela, acabou aguardando ali, né, aguardando um pouco ela se distanciar pra evitar qualquer tipo de conflito. Quando ele, então, decidiu ir ao apartamento, nesse trajeto, ele ouviu um barulho e era já a criança sendo jogada por essa suspeita, que era, então, a madrasta da criança. Ela fugiu? Ela se evadiu, é, momentos após o crime, né, populares ainda tentaram efetuar a sua prisão, entretanto, ela encontra-se ainda em estado de fuga, né, e as diligências já estão sendo realizadas pela equipe da Delegacia de Homicídios, e a gente acredita que logo, em breve, a gente estará efetuando a prisão dessa mulher. Delegado, aproveitar que o senhor esteve lá dentro, conseguiu conversar com o Miguel, como é que ele está, o senhor conseguiu vê-lo, pelo menos? É, esse é o ponto mais importante, né, que é a vida da criança, né, ao que nós identificamos, ela está verbalizando, está consciente, chorando por conta do hematoma, por conta do trauma, né, com algumas escoriações também, em virtude da queda, ainda inspira, claro, cuidar dos médicos, né, a gente vai entrar em contato com agora, com o médico que fez esses primeiros socorros dessa criança, pra que a gente possa torcer, né, e esperar que ela possa sair o mais rápido possível aqui da ala vermelha, né, e possa, enfim, seguir a sua vida. Ela conseguiu levar alguma informação pro senhor, ou ainda não é possível? A criança ainda está em situação de trauma, né, nesse momento, portanto, a gente prefere ouvir familiares, né, o pai da criança que presenciou toda a cena, como também testemunhas ali, do conjunto habitacional. Tudo isso se inicia hoje, né, nesse momento que inicia-se a investigação da Polícia Civil, e todas essas pessoas envolvidas, que presenciaram, ou tem alguma informação a dar, claro, serão levadas à Delegacia de Polícia pra prestar depoimento. Me diga uma coisa, o boletim de ocorrência, a informação que tivemos é que ainda não tinha sido feito. Com a vinda do senhor aqui, pode ser feito? Foi feito? Como fica essa situação? Isso, o caso foi chamado durante a madrugada, né, e após os atendimentos feitos, inicialmente, todo mundo, todos os familiares vieram diretamente pro HGE. Então, dessa forma, ninguém, um familiar foi à Delegacia de Polícia registrar a ocorrência, desse modo, vir aqui pessoalmente ao HGE, pra justamente coletar esses dados, pra gente formular o boletim de ocorrência e assim seguir na investigação. A importância do senhor ter esse boletim, qual que é? É o que dá início, né, o pontapé inicial de uma investigação, de um inquérito policial, até pra que a gente possa fazer, logo mais, a prisão dessa suspeita, dessa tentativa de homicídio. Ou seja, formalizar a denúncia contra a suspeita. Isso, é formalizar a denúncia, coletar as evidências também, que é o relatório de atendimento médico, né, onde tá ali expressa a materialidade do crime, ou seja, as lesões, os hematomas, tudo que a criança sofreu, como também a gravidade, né, a que ponto ela chegou, o risco de perder a sua vida. Tudo isso, claro, vai repercutir na investigação e também em uma eventual sentença condenatória que ela possa sofrer na justiça. Delegado, muito obrigado pelas informações do senhor. Wilson, então tá aí a importância de fazer o boletim de ocorrência nesse momento. Então, se você viu alguma coisa acontecendo nesse caso, viu essa mulher jogando a criança, você viu a criança lá no local já caída, preste o seu depoimento à polícia, porque é com esse seu depoimento que o delegado, a polícia, vai poder, principalmente, ir atrás dessa mulher e fazer com que ela pague pelo que fez. Né, esse caso, jogar uma criança por um caso de ciúme, resolve lá a tua história com o teu namorado, teu marido. Mas descontar numa criança onde ela está e onde ela poderia estar, vamos imaginar, se o prédio fosse mais alto. A gente poderia estar falando de uma grande tragédia, né, de uma tragédia. A tragédia já é grande demais. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Alan, perfeito. Ainda bem, né, ainda bem que Deus colocou a mão e amparou essa queda desse garoto. Deixa eu aproveitar que você tá com o doutor Tiago Prado aí, Alan. Pergunta aí, logicamente, como ele bem disse, que conversou com a criança, mas a criança tá ainda em trauma, tá assustada com tudo que aconteceu e não é pra menos. Mas se a criança também, será muito importante ouvir a criança, o depoimento da criança, porque, por exemplo, essa madrasta pode chegar e dizer, não, a criança que pulou com medo, porque eu tava nervosa e tal, ela pode simular, né, ou criar um álibi, dizer que o menino pulou. Mas a criança, logicamente, será ouvida pelo delegado e isso vai acontecer em breve. Eu queria só saber se ele vai ouvir a criança em breve também, ou, Alan. O delegado, o Wilson Wilson tá fazendo o seguinte comentário e também fez uma pergunta em seguida. O Wilson fez o comentário de que a mulher, a pessoa que jogou a criança, pode vir se apresentar, vamos supor, quando for presa, inventar uma história. Dizer que foi a criança quem se jogou num determinado momento. Ela pode trazer essa versão. Ou seja, ouvir a criança vai ser fundamental. O senhor pretende ouvir essa criança a partir de quando? O senhor que viu a criança ali, imagina quando ela possa começar a conversar com o senhor? Isso, a gente vai fazer essa escuta preliminar, Wilson. Ainda aqui no hospital, claro, né, ela tá verbalizando. O que a gente não irá formalizar nesse momento é o depoimento desta criança. Entretanto, nós temos como suprir a prova, tecnicamente esse é o termo que a gente fala, é com o depoimento de outras pessoas maiores, capazes, que estavam ali presenciando toda a cena do crime, né? Como de fato já temos testemunhas hábeis a prestar esse depoimento, de forma a conjugar as provas suficientes pra que a gente faça a prisão cautelar dessa pessoa ainda em flagrante delito. Perfeito, delegado. Mais uma vez, obrigado pelas informações do senhor. Wilson, vamos aguardar, né, pra que a criança consiga ficar bem, consiga conversar com a polícia, com o delegado, e prestar todos os esclarecimentos, tudo que essa criança viveu. E aí sim, a pessoa responsável pelo que fez, começa a pagar. Eu volto com você. Muito bem, muito obrigado, Alain. Agradeço ao doutor Tiago Prado também pelas informações, pela disponibilidade. E que bom, vai ficar agora aguardando mais detalhes e mais informações. O que é que a gente quer agora é que a criança se recupere, tá? Que ela recupere a sua plenitude na saúde aí, volte a ficar com sua saúde restabelecida, sem nenhum trauma, sem nenhuma sequela, mas também, junto a isso, nós queremos a prisão desta covarde que, ao invés de se discutir ou resolver seus problemas com o seu companheiro, descontou em quem menos tem culpa, que é uma criança inocente. Se você sabe onde está essa mulher, eu ainda estou chamando de mulher, mas enfim. Eu não sei se eu posso chamá-la de um ser humano, uma figura como essa, nem vou chamá-la de animal, porque animal não faz isso. Se você sabe onde ela está, escondida, passe a informação para a polícia. 181, até o final do programa, eu queria dar essa notícia dela presa e pagando pelo seu crime. E até o final do programa, tchau.